é isso aí pessoal estamos de volta com mais um vídeo e hoje vou estar fazendo a apresentação desse quadro de distribuição chapa metálica espinha de peixe trifásico olha só esse quadro aí pessoal vou te dizer eu costumo comprar o quadro da selmar eu comprei esse quadro aqui muito preocupado com a qualidade dele mas eu pude ver que é uma de ótima qualidade ele tem uma chapa bem reforçada a estética dele é bonita e nós iremos ver ele aí por dentro olha só como é que ele é o todo olha só bem feito eu posso dizer é que toda a sinceridade eu não me arrependi de comprar esse quadro olha só bem acabados parafuso dele são embutido olha só como é que é não fica na frente do quadro olha só atenção nominal 600 volts e suporta uma corrente nominal de 100 amperes é ótimo e também comporta 28 mini disjuntores 11 módulo para geral mas dr ou dps marcas sim ge eletromar piau legante a bebê ou similares e tem aqui a data da fabricação maio de 2021 aí quadro gomes daqui a pouco nós iremos ver a montagem dele vou fazer um vídeo aí montando e espero que vocês gostem que vocês gostem do nosso conteúdo e é isso aí vamos aqui abrir para ver como é que ele é internamente vamos lá vamos lá pessoal espera um pouquinho agora tirei aqui os parafusos ó quatro parafusos vamos lá show que filmar filmar e fazer vídeo é é complicado é complicado mas vamos conseguir é olha só ele a frente dele é muito bonito e ele aí por dentro ó espinha de peixe trifásico ó temos aí vem com manual de instrução é isso aí aqui tem o trilho din 3 trilho din tem aqui o suporte para o disjuntor trifásico e esse aqui é o saco né que vem com as peças para montar ele daqui a pouco vou fazer ali um vídeo montando montando pessoal vamos lá é isso aí ele vem completão neutro barramento de neutro tem ali o aterramento barramento de terra esse é o manual de instrução ó é vocês vão ver aí ele no blog vou postar lá lá deixar pra vocês aí acessar no blog ver o manual se quiser né aí a instrução como é que se monta e aí mostra as peças que tem ó vem bem direitinho bem embalado aqui pra mim não faltou nenhuma peça ó olha só olha só vamos lá é isso aí e temos aí nossas nossas etiquetas para colocar aí o nome do circuito eu não vou imprimir uma folha né e colar aí no quadro e tem esses esses adesivos né para tampar aí os furos esse furo aí melhor dizendo parafuso que fica aparecendo a gente pode né tampar e aí vamos colocar pra cá é isso aí bem resistente ó bem resistente essa chapa ela sai ó ela sai tem os parafusos aqui do lado ó é ótimo muito bom então já tirei aqui a chapa nós iremos fazer a montagem aqui do nosso quadro e daqui a pouco vou dar uma adiantada aqui no vídeo mas nós estamos aí com esse disjuntor da simens 5s x é 5s x já tem um novo né inclusive eu tava até com uma dificuldade de achar um disjuntor duplo de 16 amperes mas graças a deus já consegui é achar esse modelo então esse modelo aí ele já está fora de linha nós iremos daqui para frente teremos que comprar o atual e é isso aí vamos montar aqui rapidinho e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para ligar uma máquina e nesse quadro vão entrar mais circuitos não vou não vai ficar desse jeito vai ter mais circuitos por isso a gente está montando aí ó é uma montagem rápida para a gente colocar a luz aí no apartamento ó como é que ficou ficou bem legal e no final do vídeo eu vou mostrar como era o quadro antigo é o quadro antigo era muito apertado não tinha como colocar mais circuitos nele nesse nesse apartamento não tem ar condicionado é só ventilador de teto e usar condicionado aí do nosso cliente é tudo 220 quer dizer o que disjuntores duplos é e nós temos que trocar o quadro eu vou mostrar aqui no final desse desse vídeo eu estou apresentando o quadro antigo para vocês verem como ele era apertado e não tinha como instalar os disjuntores e apertado no sentido também de da fiação não comportar aí ó chegamos no fim eu vou mostrar aqui as fotos dele já instalado atualmente atualmente e esse aí que era o quadro que estava e nós trocamos aí pelo chapa metálica trifásico não tinha como colocar é três circuitos de 220 algum disjuntor ia ficar para fora no caso dois disjuntores e eu ficar do lado de fora e nós substituímos e vou mostrar aqui a foto dele já montado é isso aí pessoal é assim que ele era e se vocês gostaram aí do vídeo compartilha aí pessoal quer comprar não sabe não conhece esse quadro quadro gomes tá aí deixei já meu minha sugestão espero que vocês tenham gostado o quadro é bom ótimo bem acabado estamos aí finalizando ele é lá no blog eu vou postar o quadro final ele todo montado já com circuito já é pré-definido e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado e até a próxima fui e aí e aí e aí